Em Governador Valadares, um homem de 41 anos que estava foragido da justiça por ter cometido um crime de homicídio, foi preso. A prisão foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização na BR-259. O sargento Fernando Rodrigues participou da ação policial e tem outros detalhes pra gente. Durante a aparação realizada no caminho 68 da BR-259, nós abordamos um mototaxista e durante a abordagem ele apresentou certo nervosismo. E essa feita uma consulta através do sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor desse condutor. Artigo 121 de homicídio. Durante a abordagem foi tudo tranquilo e não apresentou nenhuma resistência. Foi a Polícia Militar Rodoviária atuando de retornamento da Zolovica e Corta Região, dando segurança ao cidadão de bem. Obrigado ao sargento Fernando Rodrigues.